Música Estamos de volta com o Panorama que hoje fala sobre o destaque de filmes mineiros no cenário nacional, principalmente produções rodadas na região metropolitana de Belo Horizonte. Nossos convidados são Clarice Alvarenga, diretora de cinema e professora da Faculdade de Educação do UFMG, e Gabriel Martins, um dos fundadores e a produtora Filmes de Plástico. Bom, fizemos o filme, o filme está maravilhoso, lindo, ganhou prêmio. E para as pessoas assistirem? Como é que faz, Clarice? Como é que é a distribuição desses filmes? E é um gargalo, é uma necessidade de mais gente ver esses filmes? Como é que você vê essa questão? Olha, o interesse de todo realizador é que o filme seja visto, que o filme circule. Então, em geral, o filme cumpre uma trajetória de dois anos, passando pelos festivais nacionais e internacionais. E, depois disso, o filme pode ser exibido, pode ser vendido para a TV, pode ser distribuído de outras formas. E eu acho interessante pensar em possibilidades desses filmes chegarem de uma maneira mais ampla no Brasil, através dos cineclubes. Enfim, e mesmo sendo disponibilizados na internet, depois que eles cumprem a trajetória deles, eu mesma disponibilizei meu filme anterior e o filme que acabou de estrear. Vou disponibilizar também, porque o meu interesse é que o filme seja visto. O filme foi realizado com recursos públicos e eu entendo que isso tem que voltar para a sociedade. O filme só faz sentido quando ele retorna para as pessoas que fazem parte dessa mesma comunidade, enfim, onde o filme foi gerado. Então, eu acho que é muito importante existirem leis específicas para isso e a gente pensar formas instituídas e ainda em desenvolvimento para que esses filmes possam circular da maneira mais ampla e satisfatória possível. Como é que você vê essa questão da distribuição? Por exemplo, os filmes da sua produtora, hoje eles são assistidos por quem, onde, como é que você desova uma produção que requer um trabalho enorme de pessoas, tempo de todos vocês? Como é que faz isso para chegar? A internet ajuda, como a Clarice coloca? Com certeza. Assim como a Clarice, a gente já há um bom tempo disponibiliza nossos filmes e agora, recentemente, a gente fez de uma maneira mais organizada. A gente criou um canal de YouTube e colocou todos na sequência que foram feitos e fez uma divulgação boa, através de páginas do Facebook e tal. Foi uma maneira que a gente encontrou, porque o curta-metragem, depois que ele para de circular em festivais, ou ele vai para a TV, um canal ou outro, mas eu acho que acaba que ele morre aí. Então, acho que a internet talvez seja um belo fim para isso, até porque, sendo um tempo de duração menor, as pessoas têm paciência de parar de assistir. Então, foi esse caminho que a gente achou. A gente tem um bom número de visualizações, sempre deu muito certo. divulgar os filmes na internet. E a gente tem um longa-metragem que a gente fez, que é o Ela Volta na Quinta, que chegou a ser lançado nos cinemas, passou no Canal Brasil, e depois dele cumprir um certo ciclo também, e alguns contrastes de TV, a gente também deseja disponibilizar na internet, porque eu concordo com tudo que a Clarice falou. É um desejo, né? Eu acho que essa coisa da distribuição, para além de ter uma necessidade de ter mais incentivo também, governamental, estadual, federal, enfim, para a gente poder conseguir chegar em mais salas, a gente precisa de mais salas que se interesse pelo tipo de filme que a gente faz, que não são filmes que, do início, eles já têm o potencial de ter um milhão de espectadores, assim, né? São filmes que talvez vão demorar um tempo, ou demandam que as pessoas conheçam um pouco mais o que a gente está fazendo, né? Mas além desse incentivo para distribuição, incentivo de formação e coisas, igual a gente está falando aqui, sobre conversar de cinema mineiro, que às vezes uma pessoa que está assistindo um programa, ela vai escutar isso pela primeira vez, talvez, não é uma coisa que, digamos, que é senso comum, né? O cinema que está sendo feito em Minas. Quando eu converso com as pessoas, e eu falo o que eu faço, minha profissão, sempre a primeira pergunta é, ué, mas onde que eu posso ver? Existe um interesse muito claro. É, exatamente, existe um interesse, às vezes a pessoa não sabe, e por esse tipo de dificuldade, né? Mas essa questão, então, da internet parece ser uma ótima ferramenta. Não só para ver os filmes, mas para ficar sabendo também do que está acontecendo. Que eles existem, o que está acontecendo. Dos cineastas, dos filmes, dos diretores, diretores, produtores e das produtoras, né? Enquanto um conjunto, saber que... Porque nos festivais a gente tem tido um reconhecimento, principalmente agora. Está um momento que eu acho sensacional para o cinema mineiro, que está tendo uma projeção maravilhosa, e eu acho que isso tem que ir para além desse universo, de uma certa bolha, assim, digamos. Com certeza. Acho que tem que chegar em mais pessoas. O estado é enorme, né? As pessoas precisam saber que esses filmes existem. E assistir, né? Com certeza. A gente queria falar de uma outra questão, que é a questão da participação das mulheres no cinema. A diretora Juliana Antunes, do filme Baronesa, falou justamente sobre isso. Vamos ver o que ela disse. Raramente a gente vê mulheres em funções criativas no cinema. A quantidade de mulheres que aprovam editais é bem restrita. A quantidade de mulheres que fazem filme, então, diminui muito. E as que conseguem fazer filmes, ainda tem um hiato na carreira. Veja bem, eu fiz três filmes, um com 50 mil, outros dois com 15 mil cada. Isso é surreal. Um longa custa muito mais que isso. Um curta custa muito mais que 15 mil. Então, é uma espécie de resistir para existir. Como é que você, Clarice, mulher, cineasta, vê as palavras da Juliana também, com essa dificuldade que já é grande para todo mundo, ainda maior para a questão das mulheres? Eu acho que a participação das mulheres no cinema é uma questão política. As mulheres fazem filmes, elas querem estar fazendo os filmes que elas fazem e elas têm que ter condições, em pé de igualdade, de realizar aquilo que elas se propõem. Então, eu acho extremamente importante a gente reconhecer é que existe um machismo na nossa sociedade e que o cinema não foge a esse machismo e que a gente precisa de criar mecanismos, criar dispositivos para que isso se modifique. Então, eu acho que é uma questão que o cinema fica melhor com as mulheres, não só com as mulheres, mas com todo tipo de escolha de gênero podendo se manifestar através do cinema. E eu acho que as mulheres não fazem cinema de um jeito só. A gente teve um debate recentemente na sala Humberto Mauro, que tinham 11 cineastas mineiras falando sobre o fazer cinema e cada uma com uma proposta estética, com interesses muito variados. E eu acho muito importante que isso exista, que isso aconteça. E vejo com muito bons olhos quando a nossa sociedade reconhece o seu machismo e propõe dispositivos para que isso seja alterado. Então, existem fundos que são específicos para mulheres, existem algumas iniciativas que priorizam temas que dizem respeito a questões de gênero. Isso tudo, nesse momento que a gente vive hoje na nossa sociedade, é extremamente importante. Para a gente, daqui a um tempo, a gente ter condições realmente de participar da nossa sociedade de uma maneira plena. Perfeito. Porque a gente queria mostrar para vocês também que essa boa safra do cinema mineiro, ela está rendendo, pode render mais frutos ainda esse ano. A gente vai conhecer alguns filmes programados, então, para estrear em 2017. Coyote, dirigido por Sérgio Borges, é baseado no livro homônimo de Roberto Freire, escrito no fim da ditadura militar brasileira. A história se passa na zona rural e mostra a relação de um homem de meia-idade com um grupo de jovens praticantes do amor livre. O Céu Sobre os Ombros, filme anterior de Sérgio Borges, lançado em 2010, foi o grande vencedor do Festival de Brasília, levando os prêmios de melhor filme, direção, roteiro, montagem e o prêmio especial do júri. O longa-metragem retrata o cotidiano de três personagens anônimos que vivem na cidade de Belo Horizonte. O filme Os Sonâmbulos, de Tiago Mata Machado, retrata um grupo de personagens preso em uma embaixada durante um golpe de Estado. O longa-metragem é uma alegoria sobre os períodos autoritários que marcam a história política dos países latino-americanos. As filmagens foram realizadas em locações nas cidades de Belo Horizonte e Divinópolis. A Arábia, dirigido por Afonso Uchoa e João Dumans, foi um dos oito longas selecionados para a mostra competitiva do Festival de Roterdã, na Holanda, realizado no começo desse ano. O filme é estruturado como um grande flashback e mostra a trajetória de Cristiano, jovem da periferia de Contagem, que chega ao bairro Vila Operária, em Ouro Preto, para trabalhar em uma usina siderúrgica. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Bom, aí algumas opções que a gente vai ter, a gente está caminhando para o finalzinho do programa, mas dá tempo que vocês falarem um pouquinho dos planos de vocês. Gabriel, o que tem a filmes de plástico para 2017? A gente vai filmar o novo longa-metragem do André Novaes, a gente está lançando um curta, que eu dirigi, que chama Nada, vamos tentar circular ele durante esse ano, e estamos terminando de montar um longa-metragem que eu dirigi junto com o Maurelio Martins, que é meu sócio, chama No Coração do Mundo. A nossa ideia é tentar terminar o filme esse ano e colocar para circular também. E o Baronesa, nós somos co-produtores, ajudamos a finalizar o filme, então a gente também está junto com a Juliana. Está curtindo o sucesso aí, né? Sim, tentando fazer o filme chegar no máximo de pessoas possível também. Perfeito. Clarice, e você? Quais os planos aí para 2017? Bom, eu acabei de estrear agora no Festival de Tiradentes meu segundo longa-metragem, que é o filme Homem-Peixe. Então eu também estou nesse processo de divulgação do filme durante todo esse ano. Perfeito. Então essa, ou seja, já tem, todos aí já tem coisa, e expectativa de mais prêmios e mais reconhecimento e fazer com que o cinema produzido aqui possa, como a gente falou, ser visto não só aqui, porque tem muita gente que às vezes não conhece, mas fora daqui, em vários lugares. Estamos torcendo para isso. Obrigado. Queria agradecer muito ao Gabriel a presença, agradecer a Clarice. Obrigada. Agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos um pouco mais sobre o cinema que é feito em Minas Gerais, produzido aqui e que mostra um pouco do nosso estado para audiências em todo o mundo. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o nosso próximo programa. Agradecer a você que nos acompanhou.